A gente tem que entender que a ansiedade não é coisa ruim. Tem o lado ruim e tem o lado positivo. O lado ruim a gente chama isso de de estresse. E o lado bom a gente chama isso de eutresse. O que é isso? Vamos supor, se você fosse fazer uma prova, e essa prova, você estudou pra caramba, estudou, estudou, e tirou 10 na prova. Toda a energia demandada para você aprender aquele conteúdo, agora tem como resultado positivo, você tirou 10, e o professor fala assim, legal, viu? O que você vai fazer na próxima prova? Vai estudar, porque você quer que aquilo se repita. Então, essa energia foi positiva. Então, você se preocupou, você se organizou, sentou, estudou e fez a prova. Mas se você tem o dia da prova, não estuda, vagabundia, fica no celular o tempo todo, fica lá no zap zap o tempo todo, no dia da prova você vai lá e tira 3 na prova. O que vai acontecer? Toda a energia que você gastou teve como resultado 30% daquilo que você poderia dar em relação a 100. Então, vai gerar um nível de sofrimento maior. Então, tudo aquilo que a gente faz, onde a gente tem um nível de sofrimento, mas tem uma compensação, é uma boa ansiedade. A minha esposa ontem fez um bolo. Estava aqui fazendo um bolo, ficou ó, bolo de limão em cima, negócio gostoso pra garota, negócio muito bom. Ela gastou energia, ficou bom, elogiou, teve gente que veio aqui em casa, comeu, que gostoso. Ela ficou maravilhada, porque ela gastou energia, mas foi recompensada. A ansiedade ruim é quando a gente faz alguma coisa, mas também não tem um resultado positivo. Nós, como seres humanos, gostamos sempre de ter o controle de tudo. Se a gente puder controlar, beleza. Se eu não posso controlar, eu já fico angustiado. O ansioso, ele é alguém que sofre por antecipação. E aí, assim, não tem como pra nós que somos crentes pensar em viver a vida sem olhar pra frente e falar a gente tem coisas que fazer, mas eu não consigo dar conta de tudo. Então, eu tenho que colocar isso tudo nas mãos de quem? Nas mãos de Deus. E esse lançar é um ato de confiança, é um ato de dependência. É como você estar em algum lugar, você fala assim, ó, eu tô confiando que meu pai vai me pegar. Você tá na borda da piscina, meu pai vai me pegar. Então, Deus vai te amparar, vai te segurar naquele momento, diante de algum problema financeiro, emocional, logístico, namorada, namorado, o que for, pôr esse problema e lançar mesmo. E fala, Deus, ó, tá aqui nas tuas mãos. O senhor sabe o que fazer com isso, porque eu não sei o que fazer. E eu não vou sofrer por antecipação por conta disso. Então, eu acho que é um exercício da nossa fé. E eu acho que é um exercício da nossa fé.